Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Trabalho E a única candela O que é a Lúcia E o que é a Sainte-la E a única candela Com o ideal da cabeça Nem se importa de onde vem as palavras Qualquer dia tu acorda cheio Nem se importa de onde vem a grama Porque você não tem que ter um corpo Trabalho, trabalho, outro trabalho, outro trabalho Trabalho, outro trabalho, outro trabalho Trabalho, outro pato Trabalho, outro pato Trabalho, outro pato Trabalho, outro pato Tchau, tchau.